Não consigo mais viver assim, distante de você Sua ausência é maltratada demais, está tirando a minha paz Eu não consigo te esquecer Te dei o que te chave do meu coração, você não deu valor o que tinha na mão Me fala pras amigas que nunca me amou Agora arrependida diz que quer voltar Eu não te quero mais sem outro em seu lugar Você não deu valor, perdeu o meu amor Agora vem dizendo que tá arrependida Que sou o amor da sua vida Amor, volta e vem me amar Agora vem dizendo que tá arrependida Que sou o amor da sua vida Amor, volta e vem me amar Vem me amar Amor, volta e vem me amar Amor, volta e vem me amar Amor, volta e vem me amar Sua ausência é maltratada demais, está tirando a minha paz Eu não consigo mais Eu não consigo te esquecer Te dei o que te chave do meu coração Você não deu valor o que tinha na mão Me fala pras amigas que nunca me amou Agora arrependida diz que quer voltar Eu não te quero mais sem outro em seu lugar Você não deu valor, perdeu o meu amor Agora vem dizendo que tá arrependida Agora vem dizendo que tá arrependida Que sou o amor da sua vida E sou o amor da sua vida Amor, volta e vem me amar 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 Amor, volta e vem me amar Vem me amar Amor, volta e vem me amar Amor, volta e vem me amar